Eu achei que eu ia demorar um pouquinho mais para trazer esse tipo de conteúdo aqui Mas eis que eu chego com um conteúdo de unboxing Dessa vez, um presentinho miserioso que veio pela Globo Livros Tem um livro deles que eu estou muito ansioso para ler Que eu li o primeiro livro da autora E eu estava ensandecido para continuar mais um pouquinho Na história dessa mente absurda Você já sabe qual livro que é, qual história que é O que eu estou aguardando bastante Vou contar para vocês claramente Mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos Principalmente aquele amigo que adora uma caixa ou um pacote misterioso Tudo bem pessoal, meu nome é Diego Ferraz Sejam muito bem vindos ao canal Gripteca Dessa vez com o unboxing da Globo Livros Eu ainda não sei qual livrinho está aqui dentro Só que tem um livro que eu estou com muita expectativa E eu espero que seja ele Mas caso não seja, tenho certeza de que será um ótimo livro da editora Vamos abrir então para vocês verem Dessa vez está bem embalado E aqui dá para ver que é um livro mais grossinho E é broxura O que aumenta ainda mais a minha expectativa Afinal o livro que eu quero também é em broxura Então vou rasgar com a minha faquinha da Easy Core Que eu recebi de um livro que eu comprei deles na pré-venda E esse pacotinho super bem embalado E é o livro que eu tanto aguardava E estava ansioso Rouge Para quem acompanha esse canal Sabe que eu fiquei apaixonado pelo livro Bunny Foi uma das minhas melhores leituras desse ano Então eu estava muito ansioso pela chegada desse livro Obrigado demais Globo Livros Com toda certeza vai ser um livro que eu vou ler esse ano ainda Para ver se eu consigo trazer mais uma mona aqui para o top 10 desse ano Para quem não sabe, Bunny tem crítica aqui Vocês vão entender o porquê que eu curti tanto essa viagem E eu espero que eu também curta essa daqui Vou ler a sinopse para vocês se interarem um pouco mais da história Assim como eu também me interalei Desde quando consegue se lembrar Belle é obcecada com a saúde de sua pele E por vídeos de rotina de skincare Quando Noel e sua mãe morrem miseriosamente Ela retorna ao sul da Califórnia onde cresceu Para lidar com as inúmeras dívidas e dúvidas que herdou Tudo se torna ainda mais nebuloso Quando uma estranha mulher vestida de vermelho Aparece no funeral E oferecendo uma pista sobre a causa da morte de Noel Um enigmático vídeo sobre uma experiência transformadora de beleza Oferecida por um spa Em uma busca desesperada por respostas Belle vai até a sinistra La Maison de Medus A clínica de estética luxuosa Da qual a mãe era frequentadora assídua E que foi responsável por sugar todas as suas economias Lá, ela descobre um segredo Que lhe faz entender sua obsessão e a de sua mãe Pelo espelho Despertando-a para a verdade demoníaca Que se esconde do outro lado do vidro Entre a fábula e aquilo que mais nos assombra Rouge é uma viagem surreal ao lado mórbido da indústria da beleza E uma reflexão mordaz sobre a inveja, a dor E o muitas vezes complicado amor entre mães e filhas Com um humor sombrio e doses profundas de terror Rouge explora o culto, a boa aparência e a juventude Além de denunciar como a sociedade reivindica Que as mulheres se enquadrem em um padrão de beleza inatingível Com a crítica sagaz à feminilidade tóxica Que se tornou sua marca Mona Awad convida mais uma vez o leitor A uma viagem por nossa relação distorcida com a morte A fixação coletiva com o superficial E os desejos futeis que nos movem Por essa sinopse Eu ficaria muito instigado Essa capa chama muita atenção com um corte em vermelho Mas eu fico mais instigado ainda Por já ter lido Bunny E saber do potencial dessa altura Juro pra vocês Eu ainda vou comentar no meu top 10 esse ano Mas o Bunny pra mim Foi aquele tipo de leitura que eu finalizei Querendo esquecer tudo que eu havia lido Pra que eu tivesse a experiência mais uma vez De entrar numa história tão ensandecida De fato, é uma história que me marcou demais Pelo jeito que a autora escreve E por uma história tão complexa Que parecia ser tão simplista Aqui, ao que aparenta A Mona vai mais a fundo na complexidade Porque aqui de cara ela já dá a entender Que aqui vai ser uma narrativa com muitas mais camadas Então eu estou extremamente ansioso Finalizo agradecendo cada segundo de vocês aqui E finalizo agradecendo a Globo Livros Por mais uma aposta Por ouvir meus pedidos Com toda certeza eu vou tratar essa história Com o carinho que ela merece 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 Com o carinho que ela merece